Essa é a JBL Pulse 5. Ela não é uma caixa de som pra você levar no parque, andando por aí preso numa fivela, mas se você fizer isso, ela é linda pra caramba, por mais que não seja a função dela. Afinal, essa é uma boa caixa de som ou ela só é bonitinha mesmo? Vem com a gente em mais esse vídeo aqui do Canaltech. Essa gracinha aqui entra naquele ponto. É legal pra caramba, só que não é só isso que uma caixa de som precisa ter. Portanto, vamos demonstrar para vocês aqui. This is the JBL Experience. Oh, yeah. Não, sente comigo. Oh, yeah. Isso aqui está no modo Bluetooth, naturalmente, querendo tocar. Então, primeira coisa, antes de especificação de qualquer item, bora colocar uma musiquinha. Ah, muito bom. Bom, o que eu já notei é que o som do celular sincronizou. E ela indica o som do celular. Olha que legal. Pode zerar? Aumentando. Cara, legal. A Pulse 5, ela tem o objetivo de ser linda. Não tem o objetivo de ser a melhor caixa de som da JBL. Mas não é por isso que a gente não vai fazer o ping-pong party pra ter certeza. Bora. Aqui é o sistema de emergencia. O sistema de emergencia e o CDC advogando que você fique em seu momento para o vídeo. Onde são? Onde são? Onde são? Onde são? Onde são? Onde são? Eu tava procurando se tinha aqui no modo default dela a capacidade de fazer o beat-sync, de estar no ritmo da música, e eu vi só nesse modo isso, pelo menos assim, tirando da caixa. Olha só, ela segue o ritmo, vamos ver. Mas eu tava ciclando entre os modos de luz que estavam aqui atrás, porque eu vou mostrar pra vocês. Tem um botãozinho bem aqui, com um sol. Esse botãozinho aqui, tá trocando entre os modos de luz. Tenho certeza que dá pra fazer isso pelo aplicativo dela, mas só que aqui atrás, desse jeito, com esse atalho, eu tava trocando entre eles, e eu não tava vendo isso aqui seguir a música. Eu tô em dúvida se eles seguem, por default, assim, por padrão, ou se eu tenho que configurar alguma coisa, vamos ver. É, sim e não, né? Ele saiu do modo daquela chama ali, tava tipo uma vela, né? Ele trocou essa Pulse 5, obviamente que é uma evolução em relação a Pulse 4, por exemplo. E eu estou tendo um contato com ela justamente naquela dúvida que você teria ao tirar da caixa. Ao melhor estilo, ué, que diabos que isso está fazendo ao apertar esse botão? Um detalhe engraçado é que vocês viram que vaza a luz por baixo, e eu acho isso muito legal. Mas absurdamente legal. Observem com atenção aqui, quando essa luz descer, ela vazando por aqui. E eu vou mostrar o porquê vaza. Vocês notaram, inclusive, que embaixo tem o radiadorzinho dela, né? Tem o diafragma, que é um lugar pra você não apertar, sob nenhuma hipótese. E que em cima, naturalmente, é um lugar que dá a impressão que não, mas ele é rígido. Então, aqui em cima tem o símbolo da JBL, mas não tem essa fofurinha aqui que você não deve apertar e que pulsa, que desloca ar, né? Detalhe importante, vocês notaram que ela tem essa cara meio de garrafa térmica. Então, já sabe, caiu no chão, explodiu. Ela é rígida, então não deixe isso aqui cair no chão. Sob nenhuma hipótese, não dê porrada, não é uma JBL pra porrada. Ela dá a impressão que é pra porrada com essa parte de baixo aqui, esses pezinhos reforçados dela de borracha e tudo mais. Fala, hum, isso aqui aguenta esse tranco. Não! Ela explode se você deixar ela cair no chão. Mas ela tem a alça, o que é meio contra-intuitivo, mas eu entendo o porquê. Ela tem o mesmo problema da JBL Pulse anterior. Ela fica nojenta depois de você segurar um pouco. Fica com a sua mão marcada em toda uma caixa transparente que é baseada em luz. Isso aqui é uma solução óbvia pra você pegar... Puta, ela ficou parecendo uma garrafa térmica, né? Agora... Agora sim, parece que tá cheio de chamate aqui, ó. Mate... Chernobyl. Mas enfim, é uma bela solução pra você não emporcalhar ela. Fora que dá firmeza, é aquelas alças assim pra você... Não vai cair essa caixa tão cedo. Então, é um jeito legal de você não sujar ela. Inclusive, ela ficou imunda. Pois bem, vamos instalar o aplicativo, ver o que mais tem de configuração nela. E, aqui na caixa, nós temos algumas informações legais. Primeira informação, Bluetooth 5.3. Sempre útil. Ter protocolo atualizado de Bluetooth. Mais estabilidade, menos consumo de energia. Falando de energia, bateria de 12 horas. Totalmente de se esperar, já é o comum desse tipo de produto. JBL Party Boost, ou seja, este botão aqui. Pra você que vai pegar mais de uma dessas, apertar esse botão. Daí você coloca outras, pra fazer um conjuntão de som, que a gente não tem mais uma aqui, infelizmente. Então, desativei. Aqui ele tá falando pra baixar o aplicativo da JBL. Aqui o som que você pode ver. Ah, vá. Naturalmente, né? E o resto é só a experiência padrão da caixa. Vamos ver o aplicativo dela. Opa! Calma! Aqui o aplicativo dela, tá ligado? Vamos ver. O aplicativo achou a Pulse 5, tá preparando aqui. Beleza, aqui estão os modos. Vamos ver. Natureza. Fogueira. Natureza. Natureza. Acampamento. Festa. Ok. Espiritual. Coquetel. Tempo. Pintura, né? No caso, tela. Ok. Deixa na natureza. Tá, eu tenho uma fogueira. Vou diminuir aqui. Ahn! Pera aí que isso é legal. Vocês estão vendo isso? Aqui, ó. A luzinha debaixo dela. Vou dar off. Vou dar on. Eu posso deixar só a luz do corpo. Ou só a luz de baixo. Ou as duas. Hummm. Gosto de controle fino das coisas. Muito bom. Tipo, a intensidade... Olha a intensidade da luz. Legal. Isso aqui realmente é legal. O aplicativo tem um controle bom. Tempo. Seu espetáculo de luz mais rápido ou não. Então, vou deixar aqui no modo mais... Coelho. Tá no modo coelho. Beleza. Equalizador dela. JBL, né? Vou fazer o que todo mundo gosta. Tá bom. Som ambiente. Selecione um ou vários sons de que goste. Arraste para ajustar o tempo de produção. Pera, sério que ela tem aquele modo dormir? Pera aí, não. Vou deixar então... Fogueira. Play. Tá. Só que se eu fechar o aplicativo, ele fecha. Quer ver? Vamos ver. É, o som estava sendo reproduzido pelo aplicativo. Por incrível que pareça, se esse som tivesse aqui, ia ser uma função a mais da caixa, que tem algumas raríssimas coisas de som, que tem esse tipo de som pré-carregado. Não é o caso dela. Curioso, curioso. Tem um fone de ouvido Amazfit, que eu já fiz, que ele tem esse som salvo no fone. Não precisa de nada conectado via bluetooth. E é esse fone aí. Música Bom, o firmware está atualizado, o party boost está de boa, então vamos ver... Modo de cor, loop de cores. Ou escolher uma cor específica. Eu vou escolher azul Canaltech. Tá certo. Vou deixar no loop de novo. Bom, 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 bom. A única coisa que eu queria agora, era vir aqui no Natureza e dar um editar. Natureza tem ondas, fogueira, aurora, pô, legal. Eu vou deixar só no modo fogueira. Hummm... Só no modo aurora. Vamos dar para o... Aurora boreal, boa. Só na onda. Hummm... Inclusive o brilho dela está muito forte para a nossa câmera. Eu vou deixar o brilho dela mais baixo. Olha, bom. Vou deixar no mínimo. Bom, bom, bom. Aqui no Natureza eu vou deixar a fogueira então. Agora faz bem mais sentido, porque do jeito que estava quando a gente começou o vídeo, ela meio que escolheu o que ela queria e ficava trocando. E esse efeito aqui... Você pode achar ele horroroso, por exemplo. Parece um efeito muito mais tecno do que Natureza. Natureza você talvez queira isso aqui. É bem mais interessante você escolher o que quiser. E nos outros? Vamos... No modo festa... Rodar, ritmo, estroboscópio, geometria e arco-íris. Hummm... Vou deixar só ritmo para ver o que acontece. Boa. Agora eu vou trocando por aqui e vamos fazer o nosso bitsync. Que a maior graça dessa caixa é o bitsync, gente, naturalmente. Vou deixar num volume que eu consiga falar com vocês. Ritmo. Tá mandando ver no ritmo. O rodar eu tinha sentido que ele tava no ritmo também. Vamos ver. Sim, ele está no ritmo. Estroboscópio. Não. Não está no ritmo. Pra mim todos esses ritmos tem que ter um modo de bitsync, de pulsar junto com a música. Até porque o JBL pulse é uma caixa de som. Enfim, né? Então pra mim todos deveriam ter a opção sim ou não de estar sincronizado com o ritmo. A gente pegou uma LG que era assim no passado. Já faz um bom tempo, inclusive. Vamos voltar na edição então aqui. Vou dar play de novo. Vamos no festa. Vamos editar. Geometria. Vamos ver como é a geometria. Tá no ritmo, hein? Top, top. Muito bom. Legal esse efeito. Arco-íris. Muito bom. É, mais ou menos, né? O ritmo desse é meio estranho. A ritmo, ritmo mesmo é mais legal. É meio óbvio, mas enfim. Vou deixar no rodar que pra mim foi o melhor do festa. O espiritual tem flutuar fluxo e foco. claramente não está no ritmo. Deixa só flutuar pra ter certeza. Olha, eu entendo que a ideia do espiritual é mais meditação, música calma, mas ok. Vamos ver a fluxo. Também, entendo, não é a proposta, né? A gente tá com uma música completamente diferente do foco. Inclusive o nome desse foco. Imagina você meditando. É, deve ser bem interessante. Coquetel, nós temos vários sabores de coquetel. Vou deixar no mojito, vamos ver. É, até funciona. É, e no modo tempo tem vários climas aqui. O que acontece com tempestade, vamos ver. Poxa, é legal, hein? Esses daqui são bem legais. Deixa eu deixar no chuva. Poxa, esse é legal pra caramba esse aqui, hein? Muito bom o modo tempo, de verdade, muito bom. E o neve? É, chuva escura, né? Chuva pesada. Tipo derretendo, muito bom. Nuvem. Interessante, interessante. Gostei do modo tempo, vai. O céu é o mais sem graça. É o mais sem graça. E o tela? Vamos lá, que seria pintura no caso, né? Esse é o modo nebulosa. O modo canção de embalar. Que é o que a nossa caixinha tocou dormindo, né? Zero ritmo. Prado. Marshmallow. E poesia. Eu entendo que essa caixa, ela meio que fica com o objetivo de agradar vários públicos. Tanto o público que é decoração. Quanto o público que é ritmo. E... Sei lá. Eu não sei até que ponto faz tanto sentido. É muito louco essa fogueira aqui. Mas é bem nada a ver uma caixa que tem essa capacidade de... Vocês estão vendo essa cintilação aqui? Toda essa coisa dela pegando fogo? É o efeito dela por ter vários LEDs, várias coisas para dar esse efeito de movimento. Não vejo porque você desativar isso e ela ficar desse jeito aqui, ó. Assim... Assim. Nossa. Que empolgante. Ou então assim. Não sei. Acho que foge do objetivo da caixa. Ela é muito legal, mas... Ahn... Bom, de qualquer forma... De qualquer forma... Campeão! Eu vou colocar um brilho máximo para vocês. Eu tinha a sensação de que ela teria muito mais coisa para controlar esse modo, só que assim, ela tem upgrades esquisitos, eu diria. Eu, sei lá, eu gostei de ver a iluminação dela melhorada, só que eu achei do jeito que foi feito pela JBL, meio esquisito, porque ela parece a caixinha que nós amamos na versão passada, ela parece. Só que, sei lá, não parece que ela teve uma mega evolução no modo de luz dela, esperava customizar bem mais. Legal esses modos que vieram, mas eu não gostei de vários para o ritmo da música. Eles são legais assim, então vamos lá para aquele que eu falei que não faz muito sentido, para o modo de tela. Poxa, muito interessante, para uma luminária, mas ela é uma caixa de som, JBL. Não é uma lâmpada? Ela tem mais modos lâmpada do que modos caixa de som? Vocês conseguem pegar a questão? Não, o som dela realmente é legal, como se esperava. A anterior não tinha o som zoado e essa aqui muito menos. Só que a iluminação dela, apesar de ser linda, sei lá, olha que louco, ela dá um raiozinho, ó. Tem uns raiosinho, ó. Dá mesmo a ilusão de que está tendo uma tempestade aqui dentro. O modo chuva tem um escorrimento de luz, só que assim, eu queria mais. É tão legal que eu queria mais esses modos de luz. Olha isso, é uma graça, essa caixa é uma graça. Não entendi porque ela não é mais completa, sabe? Isso foi muito mais legal do que eu esperava. Eu acho que eu realmente faria isso em algum momento, que tivesse alguma visita pelo caos. Porque isso foi muito mais legal. Isso não tinha nenhuma chance de estar tão top. Essa caixa de som, ela é IP67, ou seja, ela molhou nossa mesa, mas ela vai continuar funcionando. Só vou ter que secar a mesa naturalmente. Acho que é bom tocar uma música pra sair um pouco d'água. É inquestionável que a caixa é legal, é inquestionável que a caixa é boa. Só não achei ela tão evolução em relação a outra pulse. Eu amei essa caixa. Mas sabe quando você queria mais? Eu estou com essa sensação. Puxa, eu queria mais. Bom, olhando aqui no site da JBL, o preço de lançamento dela, o preço do site, é R$ 1.600, mais ou menos. Ou seja, ela cobra pelo visual dela e ela não necessariamente entrega mais som que as outras linhas da JBL. O objetivo dela é ser bonita uma peça de decoração e ela entrega um pouco menos de potência em comparação a qualquer outra JBL que você compra com o mesmo valor. Lembre-se disso. O objetivo dela é ser linda, não é ser bombástica. A 4 também era assim, a Pulse 5 naturalmente também é assim. Ela tem o modo upfiring aqui pra ela ter o radiador passivo embaixo, sair da edição em cima. E no site da JBL, a especificação oficial dela é que ela tem 30 watts RMS para o woofer e 10 watts RMS para o Twitter dela. E ela tem 1,5 kg de peso. Bom, sinceramente, eu vejo que aqui no painel de trás poderia ter mais opções fáceis de controle aqui, nos botõezinhos. Eu colocaria um pouquinho mais de opções aqui, naturalmente. E foi esse modo de luz, esse show de luzes, ser mais customizável através do aplicativo. Ela tá mais linda, ela tá mais completa que a anterior, só que, sei lá, parece que ela tem potencial desperdiçado por hora, porque ela não é uma caixa barata. Ela é uma caixa premium pra caramba, ela tem preço de premium. Então, sei lá, eu diria ela mais avançada. Ela parece mais uma JBL Pulse 4.5 do que uma JBL Pulse 5. Amei ela. Talvez o preço tenha que estar mais atrativo pra, de fato, você amar. Porque são R$ 1.600,00. R$ 1.600,00 compram JBLs impressionantes. E a Pulse 4, na minha opinião, não tá desbancada por ela, não. Ah, teve melhoria de som? Não, teve, mas o foco dela não é ser a caixa somzera, não. Caramba, complexo. Gostei dela. Achei ela um pouco menos do que eu esperava. Deixa nos comentários o que você acha da Pulse 5. Conta pra gente se faz sentido essa caixa de som na sua vida, porque faz. Só que minhas expectativas foram ligeiramente não atendidas, porque eu gostei da 4 e queria melhorias que essa aqui tem um pouquinho na qualidade do modo de iluminação. E é lógico que preço é um assunto relativo. Eu disse o preço que tá no site oficial dela hoje. Então, se você quiser ver isso daqui por um preço mais interessante, ofertas.canaltech.com.br, tá aparecendo pra você? ofertas.canaltech.com.br, que lá a gente fica de olho no preço de todas as JBLs que a gente consegue encontrar com promoção. Se não tiver com promoção, a gente não põe lá. Se tiver, a gente põe. Então, fica de olho lá. Dito isso, essa é a JBL Pulse 5. Eu sou o Adrino Ponte e isso aqui é Pimpom Party. E aí Tchau. Tchau.